3 de 14 ele ficou? Isso eu não vi, essa estatística. É. No final do jogo, tava... Eita, calma! Que droga, meu! Não acredito! Olha lá. Mano, o Rezéreo que ele tá putaço real, né, velho? Tipo, mano, esse é o rolê que você... Essa é a cara de quando você tem um goltezinho no time, tá ligado, velho? Os caras ficam abalados, porque eles sabem que é um placar que é um pouco mentiroso. Mas vai fazer o quê? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Você tem alguém no outro time que tá amassando o jogo, ó lá. Exato, exato. Não tem o que fazer, velho. Presente, Gal. É uma parada que a gente fala em alguns jogos do Brasil, que é a gente que comete a parada do call. E vem algumas pessoas e acham que a gente tá falando só por ser brasileiro. E não é. Esse jogo da call, a call tá jogando, velho. Tá, tá. Tipo, poderia tá 7x2 pra call isso aqui, tá ligado? Eles são Brasil, né? É. Tchau, tchau, tchau.